Olá Paulo, muito boa tarde. Estamos de volta agora aqui diretamente do 18º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Presidente Dutra com o Capitão Cid para falar a respeito das ocorrências do final de semana. O que aconteceu de sexta até domingo aqui em Presidente Dutra na área policial, Capitão? Aqui em Presidente Dutra, aqui nas demais cidades que acompanham aqui o 18º Batalhão, a sexta e o sábado foi tranquilo. Então, tivemos ocorrências que demandaram uma força policial constante, mas no domingo tivemos três casos envolvendo mulheres. Dois, Maria da Penha, primeiro caso às 20 horas, uma mulher grávida foi agredida pelo companheiro, deu entrada no Hospital Socorrão, a Polícia Militar foi lá, fez diligência e não conseguiu prender o agressor. Logo após esse fato, um outro caso também de mulher chegando lá, solicitando socorro hospitalar, dizendo também que fora vítima de agressão. Nessa circunstância, após o atendimento médico, tanto ela quanto o agressor foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias. E hoje, dia 13, segunda-feira, por volta das 0h45min, a aventura de Força Tati estava fazendo uma ronda policial ao longo da BR-135, no município de São Domingo, quando se deparou com a presença de um veículo abandonado. Ao abordar esse veículo, os policiais ouviram gritos de socorro. E, ao encontrar essa pessoa que estava solicitando socorro, se deparou com uma mulher. E ela relatou aos policiais, bastante nervosa, que estava sendo vítima de destupro. Aí, devido à presença da polícia naquele local, o agressor fugiu. A guarnição fez incursões na mata para tentar prender, mas, infelizmente, não foi possível. Foi confeccionado um boletim de ocorrência, informado da delegacia, e hoje a mulher que foi a vítima, devido ao estado de nervosismo, disse que ia hoje pela manhã também registrar a ocorrência, relatar sobre as circunstâncias do ocorrido. Capitão, a gente já obteve informações que as pessoas estão tentando ligar no 190 e não estão conseguindo. O que está acontecendo? A gente está informando para a população que o serviço 190 está inoperante. Não funciona mais. Então, a gente pede para as pessoas, quando solicitarem do apoio policial, quando quiserem denunciar, quando quiserem relatar qualquer situação que necessita do apoio da Polícia Militar, que liguem no nosso telefone funcional, que é o 991626762. Esse telefone funciona todos os dias da semana, 24 horas. Ou seja, quando a população necessitar, liga nesse número e vai falar diretamente com o policial que se encontra na viatura. Caso não consiga, que se dirijam até a sede aqui do batalhão, do 18º aqui na Coab, e solicita o apoio, que imediatamente o policial que se encontra aqui vai repassar a informação através de rádio e a viatura imediatamente vai ao local atender o chamado de quem necessitar.